E aí E aí Não ainda não Já morreu Tomei hit kill da criança Ui Peraí Cabeça de esporte Bora piata Vamos 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 ativando minha música PORRA porque eu falei que eu tava tentando pra cair dele engraçado é porque eu multei ele tava multado caralho este R10 violento mano mouse pra caralho não vou ficar aqui pelo meio vamo ver que que rola não tem cansa? bom que você gosta de batalha Grand Battle que a game vai pôr falar para o tier 10 atirar um pouco esses tier 10 no dom no tier 8 ahhh x30 x30 né é eu achei pai eles não gostam não precisa escolher cair eu não tinha que ser natória mesmo nossa que tiro no chão um porco graças graças mostra ai queria zoar o rolê aqui eu ia ter que tirar gold nele caralho já foi pro saco já ficou não aberto os caras batendo nele igual mulher de malandro 50 50 eu não queria te falar não mas você ta meio fodido ai solte o mouse solte o mouse evitado ai eu vou dar uma recuadinha porque o mouse me acendeu esse porco o 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 porque eu travei ele sendo que porra tava parado esperando o mouse ficar de lado pra mim 106 mil opa ele ativou em acho que era uma boa gente procurar um detachment em que que você me diz